Então, para mim foi um prazer enorme eu ter trabalhado aqui na Neidina, ainda peguei a gestão da professora Nazaré, ainda fui minha gestora, tá? E foi muito gratificante esse conhecimento ao longo de todos esses anos. A juventude resolveu com ele. Danda, o que é que você espera, a juventude quer, né? Uma escola de segundo grau. Aí ele se comprometeu. Pode deixar. A hora que eu ganhar, aqui era um campo, Santana, a cidade acabava lá no estádio municipal, era por caminho que vinha aqui, quando foi feita a Capela do Pé-Socorro, cada um trazia o tijolo na cabeça, passava aqui, embora aqui era um campo. E aí fui construída a escola. Então a Neidina, ela tem história, porque era modular no tempo da Esther, o professor Álvaro, que foi iniciar o professor Demetrio, a gente saia daqui, ia para a calçada da igreja, tocar violão, bebês moravam lá onde mora Everardo, naquela ruazinha lá, na casa dos professores. E o primeiro sacrifício, que era a primeira escola que cuidou do ensino médio, que não deixou seus filhos saírem daqui, porque era só Belém e Abaitetuba, e dizer, os pais, né, não tinham onde mandar seus filhos estudar. Então a Neidina, ela tem uma importância muito grande para a educação de Garapé-Miri. Se quem bem soubesse, cuidava bem deste berço aqui, do qual eu fiz parte, meus filhos também, como professor, como aluno. Somos aqui com a professora Crisálida Soares, que faz parte dessa história da Neidina Sampaio de Melo, aqui no município de Garapé-Miri. Professora, nos conte um pouquinho da sua história aqui, no convívio educacional aqui na Neidina Sampaio de Melo. Sim. Olha, foi um convívio muito bom, porque quando eu vim para cá, eu já tinha o segundo grau completo, e eu vim trabalhar no sistema de organização modular de ensino, vim secretariar, após ter feito o curso, e pudemos desenvolver um trabalho muito bom para nós, que desempenhávamos como a aceitação do alunado. E, graças a Deus, eu tenho ótimas lembranças, muito o que agradecer, não só pelo nosso... não estou querendo engrandecer o nosso trabalho, mas a receptividade que foi reconhecida pelo nosso trabalho. Estamos aqui com o doutor João, ele que também foi professor, lecionou aqui na década de 90, aqui na Neidina Sampaio de Melo, no município de Garapé-Miri. E o doutor João vai contar um pouquinho dessa trajetória dele, em especial na matemática, atenção aos alunos da matemática, né, nessa época aí. Falei um pouquinho da sua trajetória, aqui na história da Neidina Sampaio de Melo. Olha, eu fui professor aqui na escola, na década de 90, acho que em 1992, eu trabalhei durante seis meses aqui na escola diretamente, e cerca de três anos com o ensino médio, que foi quando implantaram o curso de ensino médio. Então, eu e alguns outros colegas, como a professora Joana Rita, não vou poder citar todos, nós fomos ativos na aplicação do ensino médio quando foi trazido para cá, para o Garapé-Miri, no início da década de 90. Eu sou muito grata a Deus, sou muito grata às pessoas que fizeram algo por mim desde a hora que eu pisei nessa terra. Então, eu amo o Garapé-Miri, eu amo a experiência que eu tive de vir para cá. Comecei lá no grupo, com a professora Ivanilde, nunca esqueço, ela foi uma grande contribuidora para eu vir para cá como temporária. Depois, eu vim para cá em 96, quando ela sai, quando a professora Mônica sai, e aí está, eu vira, e eu sou a pedagoga formada, até para vir fazer toda a documentação da escola e tudo mais. Precisava de alguém que estivesse com a formação. Muitos ainda estavam estudando, como vocês colocam. Muitos ainda estudavam em Abaitetuba, ainda não estavam formados. Eu cheguei aqui, o meu irmão dizia para mim, Márcia, terra de cego, quem tem olho é rei. Minha irmã, fica lá. É lá que tu vai crescer. É lá que tu vai te desenvolver. Aqui em Belém, está tomado. Tu só vai ser mais uma na multidão. Aí ele dizia para mim, meu irmão mais velho, o Edson, ontem ele estava aí com a gente. Aí ele disse, vai lá, faz o teu melhor. Não envergonhe a tua profissão. Não envergonhe a nossa família. Leva o nosso nome aonde tu estiver. Seja uma boa profissional. E quem me conhece sabe. Eu sempre fiz, eu não sou inteligente, eu não sou a melhor, mas eu sempre dei o melhor de mim. Aonde eu estou, eu sempre dei o melhor de mim. Estamos aqui com o professor Maelso Machado. Ele que é professor em matemática, aqui da Escola Enidia de Sampaio de Melo. E idealizador do projeto Profesan. Professor Maelso, qual a finalidade desse projeto aqui hoje, nesse evento, que aconteceu na Escola Enidia de Sampaio de Melo? Adriano, eu tive essa ideia que podemos dizer que até um projeto de Deus, depois que passamos por uma grande pandemia, eu tive uma ideia de fazer um reencontro entre os professores, tendo uma visão, assim, deles se abraçarem, deles estarem juntos nesse momento. Então, hoje tivemos aqui na Escola Enidia, com esses professores que foram convidados, são 100 professores que receberam o convite, muitos deles não estiveram presentes, devido à saúde, devido a uma viagem, entre outros motivos. Mas estou muito agradecido por as pessoas que estiveram por aqui, porque eles receberam suas devidas homenagens, eles receberam um brinde à vida, eles estão comemorando, e vou continuar fazendo esses reencontros. Foi o primeiro passo, e a partir de agora, vamos sempre nos reencontrar, ano a ano, com esse projeto. Então, eu estou feliz, estou muito agradecido pelas pessoas que me apoiaram, pela minha família, pela escola que abraçou esse projeto, e esperamos também ver eles, ano que vem, quem sabe numa data do dia do professor, em 2024, quando a escola estará completando 50 anos. E eu tenho a certeza que eles farão de tudo para estar aqui, celebrando meio século da nossa escola. Então, esses são os passos do projeto, e muitas coisas belas, maravilhosas virão.